Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a série Atypical. Para quem não assistiu ainda, corre para assistir, porque é uma série que está passando no Netflix que fala sobre um jovem com autismo. O nome dele é Sam, e o Sam tem várias características. É claro que para compor uma série, precisa de muitas características e alguns estereótipos. Mas essa série é muito legal porque mostra a realidade de uma pessoa com autismo sem ser um gênio, sem descobrir fórmulas mágicas no final da temporada que não é correspondente ao que é a realidade do autismo e mostra o dia-a-dia de um garoto superinteressante que vale a pena conferir. Sam, como foi a sua sessão com a Júlia hoje? Ela acha que eu devo sair mais e encontrar uma pessoa para fazer sexo. Ela não disse a parte do sexo, eu que acrescentei. Eu sou esquisito, é o que todo mundo diz. Às vezes eu não sei o que as pessoas querem dizer. Viu, Sam? Pessoas no espectro autista namoram. Mas elas nem notam minha presença. Eu não sou boa em captar sinais. Cara, ela está rindo para você. Você precisa diminuir em 70%. Todos os autistas são diferentes, nós sabemos disso. Nós temos vários tipos de autismo e dentro de cada tipo, um espectro muito amplo. Mas tem algumas características em comum. Hoje nós vamos analisar as características do Sam, que é o protagonista da série atípica. Esse vídeo tem spoilers, ou seja, eu posso acabar contando alguma coisa da história que depois você já vai estar sabendo se você assistir. Mas são bem poucas coisas. Eu acho importante a gente falar principalmente do que mais chama atenção na hora que a gente começa a assistir a série, que são as estereotipias motoras do Sam. O Sam tem alguns movimentos repetitivos com os dedos e ele usa um elástico para apoiar os dedos e para ficar mexendo. Então, essa é uma forma de redirecionar as estereotipias para uma atividade que não chame tanto a atenção do público. parece uma mania, um tique de ficar ali mexendo repetidamente em algum objeto. Muitas pessoas que a gente conhece fazem isso. Diferente de uma estereotipia que chama atenção na rua, se você começa a gritar ou a balançar. Então, é uma forma de fazer estereotipias, mas de um jeito no seu canto, sem chamar muita atenção e sem ter prejuízos sociais por causa disso. Então, o Sam usa muito esse apoio para quando ele fica desregulado em várias situações da série, da trama. E o que desregula muito o Sam é quando as coisas saem de dentro de uma previsibilidade que ele tinha. Então, quando ele começa a perceber que as coisas não são do jeito que ele esperava. Além disso, ele tem também hiperfoco em pinguins. Ele gosta muito dos pinguins e ele sabe tudo sobre pinguins. Ele pesquisa, ele é um ultra especialista nesse tema, o que faz também com que a gente remeta a algumas características do autismo, que é ter hiperfoco e se aprofundar muito em uma coisa que ele goste e que a gente pode tentar usar essa questão para trazer alguns ganhos para ele. Ele pode usar isso para o trabalho, ele pode... A gente tem como terapeuta e como pais, a gente precisa redirecionar esses interesses restritos, esses hiperfocos, para alguma coisa que seja funcional para a sociedade. Tentar fazer com que ele produza, com que ele use esses hiperfocos para colaborar, ou para trabalhar, ou para fazer alguma coisa que seja funcional na vida dele. O Sam teve terapias comportamentais intensivas quando era pequeno. Isso fica intrínseco dentro da série quando os pais pegam uma caixa logo nos primeiros episódios e começam a mostrar, olha, por tudo que nós já passamos, começam a conversar um com o outro e mostram as figuras do PECS, que era aquele sistema de comunicação por troca de figuras, e mostram alguns materiais que nós sabemos que fazem parte de uma terapia baseada na ciência ABBA, baseada em métodos da análise do comportamento. Então, percebe-se que ele teve muito treinamento para ser hoje um autista de alto funcionamento. O que aparece na série hoje é um jovem nível 1, ou seja, ele teve um histórico de atraso de fala, ele teve um histórico de muitas dificuldades, mas hoje ele consegue ter autonomia e independência. Ele consegue ir sozinho aos lugares, ele consegue falar, se expressar, compreender muito bem as pessoas. Mas ele tem aquelas questões que sobram quando mesmo quando uma criança é muito bem tratada, mesmo quando ela perde muitas características iniciais que ela tinha e agora não apresentam mais, como é o caso do Sam, depois de um tratamento intensivo desde pequeno, ele ainda leva alguns resquícios do espectro, que é interpretar as coisas de maneira muito literal, muito concreta, e ele entende então as coisas que muitas vezes de maneira errada. Uma vez ele se apaixonou, ele entendeu que a terapeuta dele e dava muita atenção para ele. Ele faz uma terapia que não é mais uma terapia ABBA, agora adulto. Por quê? Como ele é nível 1, ele não tem mais atraso da fala, ele não tem mais uma dificuldade de autonomia e independência, ele consegue se virar bem sozinho, ele consegue aprender, acompanhar a escola. Então, ele precisa de poucos estímulos, pouca intervenção para ajudá-lo nas questões que sobraram ainda do espectro. E ele tem uma terapeuta que ajuda ele a lidar com questões emocionais, a lidar com questões específicas do espectro, e também faz alguns treinos de habilidades sociais com ele. Passa alguns desafios, faz algumas coisas com ele que são treinos de habilidades sociais. E ele entende errado alguns pontos ali relacionados à terapeuta, e se apaixona pela terapeuta. Quando ele não tem a resposta que ele esperava, dentro do que ele tinha montado como programação, ele tem uma crise muito importante na segunda temporada, dentro de um ônibus, a ponto do motorista precisar parar e as pessoas ficarem muito preocupadas com uma crise de desregulação que ele teve, com muitos movimentos estereotipados, com muito sofrimento e chamando a atenção das pessoas. Então, é uma série super legal para os pais assistirem, por alguns motivos. Primeiro, para ver como e onde uma pessoa com autismo pode chegar tendo as intervenções adequadas. Então, mesmo assim, alguns resquícios vão ficar e os pais precisam saber, os terapeutas precisam saber quais são esses resquícios e saber o que esperar. Então, é uma série realista. É uma série que não fala de savãs, que são grandes gênios. Então, é uma série que mostra bem a realidade de como pode ficar uma criança que é bem tratada e que tem condições cognitivas de aprender. Não significa que todos os autistas vão ficar desse jeito. Nós temos muitas variações. Mas, é comum chegar a esse ponto de desenvolvimento que o Sam está na série atípica. O Sam passa, no dia a dia dele, por dificuldades que são comuns à vida de qualquer um de nós. Então, enfrenta questões dentro de casa, enfrenta ali algumas descobertas, ele descobre a sexualidade da irmã, ele descobre algumas traições da mãe. E essa série mostra de maneira bem realista como que é a interpretação e como que é que uma pessoa com autismo absorve os estímulos que são externos, como que ele interpreta tudo isso. Então, é super interessante para a gente ampliar o nosso repertório de conhecimento sobre autismo. É claro que essa é uma obra de ficção, mas é uma obra importante para a gente entender essas sutilezas e características do espectro. Não significa que seu filho vai ficar igual o Sam, super inteligente, apesar de não ser um gênio, que ele vai falar fluentemente e ter capacidade de fazer esse nível de diálogo, mas mostra algumas possibilidades que são reais. Eu quero saber o que vocês acharam dessa série, então, se vocês puderem assistir, comentar aqui ou comentar lá no Instagram, eu vou adorar. Eu vou fazer mais um vídeo sobre essa série, sobre a terceira temporada que acabou de lançar e está super legal e tem coisas interessantes para a gente discutir aqui. Um beijo para vocês e não esquece de dar um joinha e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau!